Sabe dar essa parada e depois joga na minha cara Sabe dar essa parada e depois joga na minha cara Sabe dar essa parada e depois joga na minha cara Sabe dar essa parada e depois joga na minha cara Sabe dar essa parada e depois joga na minha cara Sabe dar essa parada e depois joga na minha cara Sabe dar essa parada e depois joga na minha cara E depois joga na minha cara E depois joga na minha cara E depois joga na minha cara